O terremoto atinge o sul da Nova Zelândia e mata 65 pessoas. Centenas estão desaparecidas. O primeiro tremor de 6.3, considerado de forte intensidade na escala que mede os terremotos, sacudiu Chris Church, a segunda maior cidade da Nova Zelândia, na tarde de ontem. Em seguida, um segundo abalo, mais leve, atingiu a mesma região. Prédios vieram abaixo e outros se incendiaram. Moradores que tiveram as casas destruídas foram encaminhados para abrigos. Esse foi o segundo grande terremoto a atingir a Nova Zelândia em cinco meses e é considerado o pior em 80 anos. A Nova Zelândia está situada sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, que consiste em placas tectônicas em frequente acomodação. Por isto, são registrados mais de 14 mil terremotos por ano na região, a maioria de pequena intensidade.